oi pessoal tudo bem com vocês? eu recati um beijo, o vlog hoje foi do dia da copa, dia do primeiro jogo do brasil, mas eu vi antes aqui só para dar um recado para vocês, não é bem um recado, é mais uma ajuda, não sei como que eu posso falar, deixa eu explicar rapidinho, eu fiz uma rifa no valor de 10 reais cada número, para a gente tentar arrecadar o dinheiro, para a gente pagar a documentação do nosso carro, o que que acontece? o Carlos arrumou um emprego como motorista para fazer entrega, entrega do Mercado Livre, da AliExpress, desses sites, só que para ele conseguir trabalhar o documento do carro precisa estar ok, e a gente está devendo 3.800, que é um valor bem alto, e a gente conseguiu um cartão, só que nesse cartão para a gente passar, a gente só tem 2.000 reais para parcelar no cartão, então a gente precisava do restante do dinheiro, para a gente conseguir quitar o pagamento do carro, quitar o valor do documento que está atrasado e algumas multas. Então a gente resolve fazer essa rifa no valor de 10 reais, e quem quiser ajudar a gente, quem quiser comprar o número, né, eu vou deixar aqui a nossa rifa, e eu vou deixar aqui embaixo também o Pix, e se você quiser me chamar lá no Instagram, para escolher o número, e falar comigo lá no Instagram, escolher o número, e eu passo direitinho os dados para você, tá bom? Então é só esse recadinho que eu queria dar para vocês, e eu queria agradecer, porque já teve algumas pessoas que já começaram a ajudar, a gente já vendeu abaixo de 8 números, então eu já queria agradecer a essas pessoas que já estão colaborando com a gente, e é isso, e vamos torcer para a gente conseguir vender todos os números e pagar a documentação no carro, e é isso, vou ficar por aqui, e vou deixar o bloco rodando aí do primeiro dia do jogo do Brasil. Bom, obrigada pessoal, um beijo, peguei curtinho, não esqueça, curte, comenta e compartilha, tchau! Vamos começar o vlog com algumas fotinhos que a gente tirou no dia, o Miguel tirou essa foto minha, que ficou linda, coloque lá no Instagram. Olha, o Dudu, eu tentei pintar ele, mas não deu certo, a única foto que eu tirei com o Carlos, tá? Porque ele tava uma luta para tirar uma foto com ele. O Miguel, tudo feliz, pintei um Miguelzinho de tinta também. Agora eu vou mostrar minhas roupas da Copa. Eu tenho essa camiseta azul, que é a minha preferida, que é da Copa passada. Tá? Ela tá meio rasgadinha aqui, na verdade ela tá descosturada, né? Eu tenho que costurar de novo ela. Mas ela tá novinha e eu gosto demais, eu gosto de roupa azul, né? Eu gosto da Coa azul, né? Então essa é a minha preferida. Essa aqui também é da Copa passada, de quatro anos atrás, eu não comprei roupa, tá? De copa. Porque eu tenho roupa, se eu tenho roupa, pra quê que eu vou comprar roupa nova, né? Então eu não comprei. Essa aqui minha mãe tinha comprado pro Miguel, só que o meu pai também comprou uma pro Miguel e minha mãe também comprou uma. Só que essa o Miguel não gostou, porque ele falou que era muito amarelo. Aí ele não gostou. Então se ele não gostou, eu peguei pra mim. Então eu fiquei com essa daí, amarela. Eu tenho essa daqui, que não é bem da Copa, mas é amarela. Então vamos deixar pra Copa. Eu também separei ela pra usar em algum jogo. Eu tenho esse sutil meio verde, então... Tá meio que pra fazer uma combinação, sei lá, não sei. Mas essa daqui são minhas roupinhas, tá? E esse tecido dessas camisetas é legal porque não é um tecido que fica velho, né? É um tecido que dura. E aí durou pra essa Copa e se bobear vai durar pra próxima Copa também, viu? Porque roupa não é descartável, tá bom? Né, pessoal? Se a gente tem, pra quê que a gente vai comprar roupa nova, né? E é isso. E eu decidi colocar a verde. Aí eu coloquei essa saia branca. É... como é que fala? Tem um nome essa saia, mas eu não lembro o nome. Mas eu acho legal essas saias em mim. Eu acho que combina essa saia rodada em mim. Eu coloquei assim. Eu já comecei a fazer meio que a maquiagem aqui, mas eu não terminei. Falta arrumar meu cabelo. Eu tava passando um jogo aí, acho que é de Portugal, e o outro eu não sei, tá? Porque eu não entendo nada de jogo. Tô animada com a Copa? Tô animada. Eu entendo alguma coisa de jogo? Não, eu não entendo nada. Eu comecei a fazer a maquiagem. Aí eu comecei a passar um verde. Eu tô usando essas paletinhas aqui. Tem uma minha aqui perdida, a do Miguel. Na verdade é do Dudu. E tá assim. Já comecei a fazer minha maquiagem. Comecei a fazer o olho. O Miguel já está ali pronto. Colocou essa camiseta aí, que foi o meu pai que deu pra ele. E ele tá... Eu não desespero por me fazer... Como é que fala? Os risquinhos verde e amarelo, né? Então ele tava atrás de mim em 24 horas. Então enquanto eu não terminei de fazer o risquinho, ele não me deixou em paz. Aí eu parei de fazer minha maquiagem e fui fazer o risquinho nele. Pra ele me dar um sossego, né? Eu tava fazendo aí de... Como que é? Sombra. Aí depois eu passei guache. Porque não dá pra acreditar que depois que eu lembrei que eu tinha guache pra fazer... Eu fiz com... A sombra. Mas não ficou legal. Porque ficou muito fraquinho. Aí o Miguel toda hora falava... Mãe, tá muito fraquinho. Mãe, tá muito fraquinho. Porque ele queria bem forte. Ah, vocês viram que o Miguel tá de luzes? Eu gravei essas luzes aí. Era pra já ter postado o vídeo que eu gravei fazendo luzes no cabelo dele. Mas deu um erro no vídeo. Eu vou tentar postar depois desse. Na sequência desse aqui eu posto o das luzes. Eu já adianto que vocês vão dar muita risada com o cabelo do Carlos. Meu, eu fiz luzes no cabelo do Carlos. E ele não gostou. Ele pediu pra me pintar de... E pintar de novo. Nossa, tá muito engraçado o cabelo dele. Pra quem me segue no Instagram já sabe a cor do cabelo dele, né? Mas quem não me segue, por favor, me siga. Me siga no Instagram para dar risada. Do cabelo do Carlos. Aí eu aceitei aí pra terminar minha maquiagem. Que eu tinha começado. E tinha que terminar. O Miguel tá ali. Olhando o cabelo dele pra ver se tá legal. O cabelo do Miguel ficou legal. Mas o do Carlos ficou um desastre. Aí eu não tinha... Eu não sabia muito o que fazer nessa maquiagem aí, né? Então eu passei um amarelo. Depois eu passei um verde. Eu pensei em tirar. E eu tava muito... Muito indecisa aí no que eu ia fazer. Mas como eu estava de verde. E eu resolvi pintar de verde. Fazer verde. No próximo jogo eu quero usar a camiseta azul. Aí eu vou fazer uma maquiagem azul. E tô pensando em colocar uns brilhinhos. Ainda não sei o que eu vou fazer na próxima. Mas é isso. Aí o Miguel tava ali. Olhando. Como é que tá? Olha o Miguel. O Miguel tá tentando tirar várias fotos. O Miguel assim pra fazer selfie. Ele não é legal. O Carlos tava arrumando tudo. Nessa hora aí. Olha lá ele. Ele tinha falado que eu tinha achado 10 reais na carteira dele. Mas na verdade esses 10 reais que ele disse que achou. Eram os 10 reais que eu tinha dado pra ele quando ele foi pra casa do pai dele. Eu dei 10 reais pra ele levar pra ele comer alguma coisa no caminho. E ele esqueceu. Ele passou 4 dias na casa do pai dele e simplesmente esqueceu o dinheiro que estava na capinha do celular dele. Criança né. Sabe como criança é esquecida. Estou aí. Eu não existo. Essa maquiagem ficou legal. Me deu dando um joinha pra vocês. Não esqueçam de curtir e comentar o vídeo. E se inscrever no canal se você não é inscrito. E corre lá no meu último vídeo. Porque ele tem um engajamento muito ruim. O YouTube não me entrega os vídeos. Então volta um vídeo antes desse. Assista. Pra gente conseguir bater pelo menos mil visualizações no vídeo. Porque assim vocês me ajudam também né. Então volta lá nesse último vídeo pra assistir. Tá bom? Não esqueçam. Agora eu vou colocar o vídeo mais rapidinho. Porque eu demorei bastante pra fazer essa maquiagem viu. Da panzinha eu tirava. Eu demorei bastante pra fazer essa maquiagem. Mas tá bom. No final valeu. E a gente não saiu pra nenhum lugar. Ficou só em casa mesmo. Assistiu o jogo em casa. E agora um vídeo eu pronta. Olha só. Eu prontinha. Aí eu fiquei muito fofa. Fiz chapinha. Resolvi deixar pra colocar jeito. No final. Nessa hora aí ia começar o hino nacional. E do nada o Miguel cantou o hino com a mão no peito. Gente. Eu tava gravando. Pra ver. Gravando né. Pra ver a reação do Carlos né. Que o Carlos tava muito ansioso. O Carlos não tem camiseta tá. Por isso que ele não tá com a camiseta do Brasil. Porque ele não tem. É. Como é que eu tava falando. Pra ver a reação do Carlos. Porque o Carlos era o que estava mais ansioso. Pra assistir o jogo. E do nada. Eu me deparo com essa cena. Olha. Ficou meio envergonhado. Porque ele veio gravando. Mas ele cantou o hino todinho. Canto não né. Ele ficou separadinho o hino inteiro. Com a mão no peito. Ai que fofo. Assistimos o primeiro tempo. Aí o primeiro tempo acabou. E a gente foi fazer pipoca. Né. Com essa minha pipoqueira. Aí que eu peguei lá na minha mãe. É. Pipoqueira eu comprei há muitos anos atrás. Pro Miguel. Acho que o Miguel tinha uns quatro anos. Se eu não me engano. Quando eu comprei. Porque o Miguel ele ama pipoca. Ele é um viciado na pipoca. Eu comprei há muito tempo atrás. Tava lá na minha mãe. Aí eu passei lá e peguei. O Miguel fala que é a máquina do tempo. Né. Porque ela. Coloca lá. A pipoca começa a voar. Ele fala. Nossa mãe. Isso aqui parece uma máquina do tempo. Sei lá. Aí a gente colocou. E a pipoca começa a. A pipoca para fora. Sabe. É uma coisa de louco. Sabe. A pipoqueira aí. Coisa de louco. Olha lá. É engraçado que ela fica bem quente. Bem quente mesmo. A pipoca começa a sair. O Miguel tava aí segurando ó. O ajudante da pipoca. Ok. E ele ficou com medo. Gente eu dei muita risada. Porque ele tava com medo da pipoca. Eu. Ele pediu pra ajudar. Ele falou. Mãe deixa eu ajudar. Eu quero segurar. Eu falei. Tá bom. Segura. E ele ficou com medo. A pipoca começou a sair. Esse menino começou a ficar com medo das pipoca. Mas no final deu certo. A única coisa que eu acho engraçada nessa pipoca. É que você coloca o sal. Mas o sal não gruda nela. Não sei se outra pessoa tem pipoqueira. Me comenta aqui embaixo. O sal não gruda. Eu até fui pesquisar. Algumas pessoas falam que tem que ser pipoca. Tem que ser sal líquido. Né. Não sei né. Qualquer dia eu compro. Pra ver se funciona com sal líquido. Só que o Miguel quis comer com leite condensado. O Dudu tava comendo um biscoitinho. Porque ele não pode comer pipoca. Né. Porque tem um alto risco de engasgo. Pipoca pra criança. A pipoca só é recomendada a partir dos quatro anos. Tá pessoal. Então Dudu não comeu pipoca. Só que quem comeu pipoca fui eu e o Miguel mesmo. O Carlos não quis. E bebemos uma coquinha. O jogo tá rolando aí. Tá. E teve um gol. E olha só. Alegria. Do nosso primeiro gol na copa. O Miguel todo feliz. Eu pulei. Eu gritei também. Mas disse que eu entendo alguma coisa. Não. Não entendo nada. Eu sou que nem o Dudu. Tá. Eu gosto da folia. Gosto da bagunça. Mas não entendo nada. Eu sou igual o bebê. E o Carlos tá aí todo animado. Olha aí. Nossa. Não. Tô animada por essa copa hein. Será que a gente ia. Ai. Já tava no outro gol. Isso daí já era o segundo gol tá. Olha. Tô. Tô. Já tô chegando. Já tô sentindo a taça chegar aqui no Brasil hein. O Carlos ficou aí sem acreditar. O Miguel. O Miguel. Eu sei ficar grato dele né. E o Dudu aí. Sem entender nada. Porque tá da gritaria. O condomínio aqui. As criançadas pegaram corneta. Dava um barulho. Não é nada. No final o que? Ganhamos. Ganhamos. Aí já era bem tarde tá. Tive que tirar essa maquiagem. E depois que eu vim perceber. Que eu pintei uma unha. E a outra não. Quem é que pintar uma unha. E a outra não. Quem? Eu. Eu. Ok. Eu pintei. Normal eu não pintei a outra. Mas é vida corrida né. Vida corrida é essa aí. O meu cabelo. Tá bonitinho. Depois que eu vim perceber. Que. Que. Tinha essa toalha. Pendurada aí né. Mas acho que toda casa tem toalha pendurada né. A minha unha tá aí. Eu vou tentar pintar ela. Vou tentar. Ou eu vou tirar. Assim ainda. Que eu vou fazer com ela. Né. E eu pintei. A pontinha do meu cabelo ó. Não tinha que eu pintei o do Carlos. Eu pintei a pontinha do meu cabelo. Ficou legal. Aí eu vou aqui tirar a maquiagem. Dá uma dó né. Dá uma dó. Já tá mó tempão fazendo a maquiagem. E depois tem que tirar né. Mas é isso mesmo. Então eu vou tirando aqui a maquiagem. E já vou me despedindo de vocês. Porque estamos chegando no finalzinho do vlog. Eu quero agradecer muito. A quem ficou até o finalzinho do vídeo. Se você ficou até o finalzinho do vídeo. Hum. Eu vou colocar um emoji. Pra você colocar aqui embaixo. Pra ser o nosso código. Se você ficou até o finalzinho do vídeo. Hum. Deixa eu ver. O emoji pronto. Pra deixar o pessoal curioso. Né. Que vai ter um monte de emoji do Papai Noel. Pronto. Se você ficou até esse minuto desse vídeo. Coloca um emoji do Papai Noel. Ou da árvore de Natal. Tá bom. Esse é o nosso emoji secreto do vídeo. Tá bom. E. Quero te agradecer. Até o próximo vídeo. Beijo pessoal. É muito demais vocês. Até o próximo. E aí E aí E aí